Indo rápido demais Enquanto a vida acelera devagar Nem sempre nossos planos podem funcionar É através dos erros que vou aprendendo a crescer e enfrentar Não, não vou deixar o meu medo De correr riscos e dominar Não posso mais voltar atrás É um pouco sem retorno agora Só cair pra aprender A se levantar e continuar a andar Ideias fracas podem enganar você É impossível não ceder por um instante e acabar Volto tudo a perder Não, não vou deixar o meu medo De correr riscos e dominar Não posso mais voltar atrás É um pouco sem retorno agora Não, não vou deixar o meu medo De correr risco e dominar Não posso mais voltar atrás É um pouco sem retorno agora Um pouco sem retorno É um pouco sem retorno pra você E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto